Essa música significa muito pra mim e ela se chama As Vidas Que Passei. Eu ainda tô aprendendo sobre ela, como tudo na vida, e eu queria dividir com vocês. Simbora! Ao tempo que perdi, as honras que encontrei, nas vidas que passei, de muito me serviu. Na escada do destino, a esfera da escuridão, e o tijolo da construção, se cansou de suportar. A vida pregou a peça, tudo que imaginei passar, ter que sorrir, enquanto a mozinha toca sem parar, ter que mentir, só pra suportar. O meu destino é sincero, e por mais que você tente sufocar, estarei de volta, retomando o teu lugar. O fogo nas palavras, queimam o meu coração. O fogo nas palavras, queimam o meu coração. O fogo nas palavras, queimam o meu coração. E por mais que você tente sufocar Estarei de volta, retombando o meu lugar Fumo das palavras, queimam o meu coração Mas quando o ar passar nos meus pulmões Estarei cantando, destruindo as maus de som E por mais que você tentei, você tentei, você tentei, você tentei, você tentei Obrigado!